E aí, Dadinho! Porra, cara! Você que tinha morrido lá no hotel, cara. Tá numa boa aí, né? Cheio de dinheiro, coé? Não tem nada não, Bené. Qual foi, cara? A garana é nossa? Tomar no teu cu, rapaz? Não dá esse dinheiro pra cá. Aí, Bené, fala pro teu irmão cabelinho que aquele filho da puta, aquele paraíba tá cagotando geral. Que eu vou ralar pra ele da favela. Vai, gol! Vai, gol! Aí, vamos pra cima! Vamos pra cima! Dadinho, dadinho, dadinho! Dadinho, dadinho! Dadinho, dadinho! Dadinho, caralho! Dadinho, dáinho! Dadinho, daí! Dadinho, dadinho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.